Nos embalos do século XX, essa é a temática dos trabalhos realizados pelos alunos do Núcleo de Arte e Educação Veiga Vale. Pinturas, esculturas e desenhos de diferentes técnicas fazem parte da exposição, que tem como proposta artística o modernismo, a diversidade cultural brasileira e a individualidade dos alunos. Essa exposição nos embalos do século XX é a finalização do projeto pedagógico do ano de 2015. Há uns 15 anos a gente faz essa exposição, finalizando o semestre aqui na Assembleia. E são o resultado dos nossos cursos do FIC, Infanto Juvenil e Arte e Educação. A partir dos 5 anos de idade, crianças podem ingressar na escola. O trabalho realizado é de formação e tem a aprovação de quem participa. O nosso FIC, que é o último, é o 3, ele é antes do profissional, para você se especializar bem. Então, assim, tudo que a gente aprendeu esse ano foi de extrema importância para a gente poder ir ano que vem para o profissional. Porque esse ano a gente aprendeu bastante sobre básicos de pintura, história e sobre releituras, essas coisas que a gente usa lá no profissional. A música também fez parte da exposição, que é uma parceria entre a Diretoria de Atividades Culturais da Assembleia e a Escola Veiga Vale, por meio do projeto Terça Cultural. Mãe 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 Mã